Olá pessoal, estou com o notebook Lenovo Ideapad modelo 3i com processador i5 da 11ª geração e NVMe de 256GB. Este notebook vem de fábrica com sistema operacional Linux em partição EFI e o cliente nos mandou para instalar o Windows 11. Até aí tudo bem, porém quando tentamos instalar o Windows 11 no notebook, na tela de instalação do Windows o NVMe do notebook que é o dispositivo de armazenamento não aparece na lista. E abaixo ainda nos mostra a mensagem que não foi possível encontrar unidades, ou seja, ele não está encontrando HD ou NVMe ou SSD disponível para estar instalando o Windows 11. E neste vídeo eu vou estar te ensinando uma forma bem fácil de resolver este problema. Então eu já te peço, se este vídeo te ajudar, deixe o seu like para também me ajudar e se inscreva aqui no canal, combinado? Então primeiro vamos acessar a BIOS do notebook. Ao entrar na BIOS, vamos até a aba Configuration e procure por Intel VMD Controller. Então desabilite esta opção. E assim que desabilitar, a opção AHCI aparece na BIOS. Agora tudo o que temos que fazer é salvar as configurações. Só para que vocês entendam, Intel VMD é um controlador de armazenamento de SSD NVMe, gerenciado pela tecnologia dos novos processadores da Intel Skylake. Esta opção transforma basicamente o NVMe do notebook em um modelo de hide, fazendo com que ele fique invisível na hora da instalação do Windows. Então eu vou iniciar novamente a instalação do Windows com a opção desabilitada e vamos ver se vai aparecer as partições do NVMe. Aqui eu vou estar escolhendo o Windows 11 Pro. Pessoal, está balançando um pouquinho porque eu estou gravando com uma mão e digitando com a outra, tá? Pessoal, apareceu todas as partições. Então eu vou estar excluindo as partições do NVMe para estar fazendo uma nova instalação do Windows limpa, ok? Eu volto para estar mostrando para vocês a finalização da instalação do Windows. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma